Olha o CarnaLog aí gente! Beleza! CarnaLog Litoral é carnaval total, ensaio técnico da União da Ilha e vou conversar com intérpretes da escola Ito Melodia. Ito, há 17 anos na escola, ainda tem muito o que aprender? Com certeza, muito o que aprender. Muito aprendi com a Aronha da Melodia, meu pai, mas deixou a sua raiz para dar continuidade no trabalho, mas muita gente tem que aprender porque cada ano é uma emoção diferente. Esse ano, então, feliz da vida, retornar depois de oito anos. Meu pai tinha um dilema com ele, meu pai falou, meu filho, eu vou falecer, eu vou acabar morrendo, não vou ver a ilha subir. Eu falei para ele, seu trabalho já foi feito, você subiu à escola em 74, agora é meu trabalho. E consegui o ano passado, com o meu samba, subir à escola, o União da Ilha do Rio de Janeiro para o Grupo Especial. E agora ganhei esse ano de novo, subi campeão. Feliz da vida, hoje vim com minha parceria maravilhosa, meu parceiro Barbosão, um dos compositores também, que participou do Céu. É isso aí, a Sapuca é aguardando a ilha, a ilha vai ser a escola mais aguardada na avenida, não tenho dúvida disso. Um samba perfeito, samba alegre, cantado, comunidade cantando, bateria 10, tudo 10. Está tudo maravilha para a ilha, a gente vai fazer o maior sucesso, pode ter certeza disso. Eu estava escutando o samba exatamente, o samba é a cara da ilha, né? Super alegre, super fácil de aprender. Com certeza, o samba é fácil, foi feito uma junção, uma junção que deu certo, parceria de outro melodia, Barbosão, Graçano, Gugudas Condonga, Marquinhos do Banjo, outros parceiros, Marcinho, Filho e tal. E foi uma decisão do presidente que funcionou. Se tu ouvir o samba hoje, tu não diz que foi juntado dois sambos. Então, perfeito, quem vai agora retribuir com a resposta é o povo, a Sapuca e o Seto 1. E vocês cobrindo dentro dessa moral, eleitoral, dentro dessa força, para a gente para a União da União do Governador. A União voltou. Senhoras e senhores, estou aqui, voltei, depois de oito anos de emoção, chorei. Ilha, minha ilha, União da Ilha, minha vida, minha escola, meu amor, a União voltou. Alô, TV Litoral! A TV do meu coração e de vocês também. Segura Marimba! Caramba! A ilha vem, Cláudia, faz um sonho impossível, sonhar. A ilha que não tem o balanque no céu, e o bichete no seu coração. O bora! A ilha vem, Cláudia, faz um sonho impossível, sonhar. A ilha que não tem o balanque no céu, e o bichete no seu coração.